Já sei namorar Já sei beijar de língua Agora só me falta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar Agora só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar Já sei chutar a bola Agora só me resta ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei beijar de língua Agora só me falta sonhar Já sei onde ir, já sei onde ficar É agora só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Uh 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 Olá, gente. É um prazer estar aqui. Eu sou Laura Santana e esta é uma realização do Governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará. Use máscara e álcool em gel, lave bem as mãos e mantenha sempre o distanciamento social. Espero que vocês curtem muito aí em casa a nossa live e se divirtam aí com a nossa música. Vamos lá? Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu em minha história Chegou a ter medo do futuro Da solidão que minha porta bate E eu gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você matou em minha vida Viveu, morreu em minha história Chegou a ter medo do futuro Da solidão que minha porta bate E eu gostava tanto de você 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 Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que eu esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz agora Não, não vá embora Não, não Não, 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 não Você é mais do que sei Mais do que pensei Mais do que eu esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz agora Não, não vá embora Não, não, não Não, 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 não Espero que vocês estejam gostando Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda o meu coração Só amor Desde o momento em que te vi Não pude acreditar Mas se eu não conseguir Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado O meu corpo balança Querendo encontrar o seu amor O swing do lodu me leva Com você eu vou O meu corpo balança Querendo encontrar o seu amor O swing do lodu me leva Com você eu vou Me leva, amor Meu bem querer Me leva que assim Fico louco com você Me leva, amor Meu bem querer Me leva que assim Fico louco com você Várias queixas Várias queixas De você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas De você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado O meu corpo balança Querendo encontrar o seu amor O swing do lodu me leva Com você eu vou O meu corpo balança Querendo encontrar o seu amor O swing do lodu me leva Com você eu vou Me leva, amor Meu bem querer Me leva que assim Fico louco com você Fico louco com você Me leva, amor Meu bem querer Me leva que assim Fico louco com você Várias queixas Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Várias queixas Me leva, amor Me leva, amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos misturados Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Espero que vocês em casa estejam curtindo muito o nosso som Mantenha sempre o distanciamento social Use máscara, passem álcool em gel Fiquem em casa, nos assistam, nos acompanhem também nas redes sociais E vamos curtir mais música Vamos lá Eu ando pelo mundo Presto atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida, calo cores Passeio pelo escuro Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca Uma cápsula protetora Eu quero chegar antes Pra sinalizar o estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Dos meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Remoto controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Expondo meu modo e mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço Meu amor, cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo Divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Dos meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço Meu amor, cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Ah... 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 Eu ando pelo amor, cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Ah... 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 Tchau, tchau Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol florando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol florando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol florando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, tu vens Uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O meu cavalo, o peito, o meu cabelo ao vento E o sol clorando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais É isso aí, gente. Sou Laura Santana. Espero que você esteja curtindo. Muito aí em casa. Esta é uma realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Fique em casa, mantenha o distanciamento social Use máscara, passe álcool em gel Curta, compartilhe nosso vídeo, tá? Mande para os amigos, para a família E vamos continuar aqui com a nossa live Curtam muito, se divirtam Arredem o sofá, dancem E é isso aí. Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou soprar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma bala perdida Você é bem como eu Conhece que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou seu homem Você é minha mulher E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou soprar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma bala perdida Você é bem como eu Conhece que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou seu homem Você é minha mulher E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor E a gente vai a luta Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma E isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminam as horas Mais do que passa a paixão É um espelho É um espelho sem razão É um espelho sem razão Quer amor Fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor que está aqui Amor, amor e love you Amor, amor e love you Isso me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Isso me ajuda a viver Vivo em constante alegria Vivo em constante alegria É o amor que está aqui Amor, amor e love you 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 É isso aí, gente Espero que vocês estejam gostando Curtem, compartilhem nosso vídeo Se inscrevam no canal Que esta é uma realização Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Use máscara Passe álcool em gel Lave bem as mãos E mantém o distanciamento social Fiquem em casa Nos assistem E curtem muito a gente Nosso som Vamos lá E através da Fundação Cultural do Pará E através da Fundação Cultural do Pará Ainda bem que você vive comigo Por que, se não, como seria essa vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sob o nosso conforto De amar, de amar Se a dor estuda, fica mais fácil Seu corpo silenci faz parar As flores que me mandam são fato do nosso cuidar Meus beijos sem os seus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem ser uma parte Seria um acaso e não sorte Na, 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 na Na, 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 na Ainda bem que você vive comigo Por que, se não, como seria essa vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sob o nosso conforto De amar, de amar Se a dor estuda, fica mais fácil Seu rosto silenci faz parar As flores que me mandam As flores que me mandam são fato do nosso cuidado Entregar Meus beijos sem os seus não dariam Os dias chegariam sem paixão Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem ser uma parte Seria um acaso e não sorte Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Neste mundo de tantos outros Entre tantos anos Que sorte a nossa ir Entre tantas paixões Esse encontro nós dois Esse amor entre tantos outros Entre tantos anos Que sorte a nossa ir Entre tantas paixões Entre tantas paixões Esse encontro nós dois Esse amor Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na realização do governo do Estado através da Fundação Cultural. Se inscreva no canal, curta e compartilhe bastante esta live, tá? É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos para a última. Legenda Adriana Zanotto Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Angra dos Reis e Ipanema Iracema e Tamaracá Segura o som me sente Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares Desnavegar eu quero Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Boa vida em Ubatuba Guarejar e me guarujá Praia vermelha, ilha bela Preços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Pois bem cheguei É isso aí gente Muito obrigada mais uma vez Fiquem com Deus Até a próxima